Chofrença, meu irmão! Mas toda chuva passa, todo vento se acalma e o meu coração sossegou Bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Abre o som do paredão que vem aí, os barões da pisadinha Valeu, Roberto e seus teclados! Aqui tem sentimento, menino! O que é que é isso? Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Devo te dar parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, todo vento se acalma e o meu coração sossegou Bebezinha, olha agora como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Brincando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Brincando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Você quase acabou com a minha vida Você quase acabou com a minha vida O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de váquejada É lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sativa e um barreiro Um pé no Imbuzeiro, onde corta a passarada Tem dois assuntos, Sashiba e um barreiro Um pé no Imbuzeiro, onde corta a passarada